Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva, tudo bem? E o nosso tema agora é, essa pessoa sente saudade de mim? Vamos ver pessoal, se essa pessoa sente saudade de você? Obrigado por estar aqui vendo esse vídeo do canal Enigma do Oriente, obrigado por compartilhar, por se inscrever, e obrigado por deixar o seu like. Essa pessoa sente saudade de mim? Vamos descobrir gente, se essa pessoa sente saudade de você. Canal Enigma do Oriente, é o canal que mais cresce. Será que esse ser amado sente saudade de você? Está curioso, está curiosa, vamos saber. Se essa pessoa sente saudade de você. Canal Enigma do Oriente. Tem uma promoção pessoal, onde eu respondo 5 perguntas, por um valor simbólico. A resposta é ver a gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar consulta. Então não perca tempo, marque a sua, vale a pena, tá? Muita gente gosta, e por isso que eu indico, ok? Por isso que eu indico para você, esse canal Enigma do Oriente. Esse é o canal Enigma do Oriente. Cadê o baralhinho? Aqui. Opção 3, gente. Se essa pessoa sente saudade de você. Vamos ver se essa pessoa sente saudade de você. Deixa o seu like, ative o sininho. Traz energia dessa pessoa para cá. Vamos ver se essa pessoa sente saudade de você. Bom, olha gente, se não combinar com a sua realidade, faça uma consulta particular, tá bom? Ajuda muito. Não tem como combinar com todo mundo, tá? Por isso que eu te falo. A necessidade de você fazer uma consulta particular. Bom, opção 1, o baralhinho roxo. Opção 2, o baralhinho branco. Opção 3, o baralhinho azul claro. Mentaliza a opção que você mais se adapta. E aí você faz a sua escolha, gente. Pensa, escolha, para a gente dar o prosseguimento. Canal Enigma do Oriente. Bom, as três opções estão feitas, tá? Opção 1, o baralhinho roxo. Opção 2, o baralhinho branco. Opção 3, o baralhinho azul claro. Eu vou dar continuidade. Se você não conseguiu escolher essa opção, dê pause no vídeo. Afastei a opção 3, afastei a opção 2. Vamos para a opção roxa. Se essa pessoa sente saudades de você. Canal Enigma do Oriente. Será que essa pessoa sente saudade, gente? O que será? O que será? O que será? O que será? Vamos ver aqui. Atenção. Todo mundo está curioso, né? Bom, a opção 1 já está aí. Vamos ver se essa pessoa sente saudade de você. Pessoal, essa pessoa aqui está em total sacrifício. Não está bem. Houve um término. Vocês terminaram realmente por infantilidade, criancice, ingenuidade. Houve traição para a maioria dos casos. Houve fofoca e muita falsidade que trouxeram obstáculos, tá? Nossa Senhora, hein, pessoal? Só que essa pessoa sente saudade de você? Sim, sente saudade. Sente saudade, lembra de você, recorda muito, tem amor. Deseja te mandar uma mensagem para acabar com esse afastamento, com essa finalização. E você não sai dos pensamentos dessa pessoa, tá? Só que aqui aconteceu muitas coisas, né, pessoal? Para a maioria de vocês aí foi doído. Só que essa pessoa está arrependida, sente saudade, sim. Ela está esperando o tempo passar para ver se consegue resolver esse mal entendido aí. Ou até mesmo esse arrependimento que ela tem sabendo que ela errou, tá? Se adapta à sua situação aí. Mas aqui a pessoa sente saudade e tem uma energia de arrependimento. Ela não está bem, tá? Essa pessoa não está legal com ela mesma. E tem arrependimento de ter feito alguma coisa com você aí. Não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta particular. O WhatsApp é o 2199-703-7548. 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos feitiços, trabalhos e especialidade na área amorosa. Bom, tem uma promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp. Bom, deixe o seu like, se inscreva no canal, opção 2. Se essa pessoa sente saudade de você. Vamos ver se essa pessoa sente saudade. Atenção. Traga a energia dessa pessoa pra cá, hein? Mentaliza a pessoinha que você gosta. Canal Enigma do Oriente. Canal que mais cresce. Vamos ver. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Pra você, meu amigo, minha amiga, que escolheu a opção número 2. Igor Silva. Essa pessoa sente saudade? Sente, vigia, procura saber de você. Pensa demais em você. Tem muito desejo. Quer você ao lado dela. Deseja sentar e conversar com você pra botar as coisas tudo cara a cara, pra acertar. Existe um sentimento aqui já enraizado. Ou se já tiveram uma história. Ou já tiveram alguma coisinha assim. Aqui não tem como falar que não teve. Porque existe um desejo de harmonia, um desejo de paz, de tranquilidade, um desejo de amor, um desejo de surpresas, tá? Essa pessoa quer te dar o mundo, tá? Essa pessoa tem muita saudade. Deseja te encontrar. Deseja marcar um encontro com você. E vejo muita sorte pra que esse encontro, depois desse encontro, eu vejo total possibilidade de vocês realmente firmarem alguma coisa mais séria. Porque essa pessoa vai querer te dar uma estrutura. Vai querer te dar uma base aí, uma estabilidade, tá? Então aqui a energia tá muito propícia para que vocês possam ter um encontro aonde vocês vão sentar e conversar. E entrar numa harmonia, tá gente? Pra maioria das pessoas. Se não combinou com a sua realidade, me perdoa, mas esse jogo não é pra você, tá bom? Aqui essa pessoa sente saudade demais, tá pessoal? Canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva. Não combinou com a sua realidade, faço uma consulta particular. WhatsApp 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos trabalhos e feitiços. Especialidade na área amorosa. Lembrando a vocês da promoção, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar consulta, ok? Vamos na opção número 3, gente. Se essa pessoa sente saudade de você. Você só tem que mentalizar a pessoa, mas nada. O resto você deixa comigo. O canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva. Vamos ver se essa pessoa sente saudade de você. Traz energia dessa pessoa pra cá. Mentaliza e vamos ver. Bom, pra você, meu amigo, minha amiga, que escolheu a opção número 3 aqui. Igor, se essa pessoa sente saudade? Gente, muita. A pessoa tem um amor, tem uma admiração por você louca. Essa pessoa tem desejo de voltar pra sua vida. Tem muita paixão. Pensa demais em você. Você não sabe os pensamentos dela. Ela sabe que não foi certa, não foi honesta com você em uma situação aí. Isso tá muito na mente dela. Por isso que houve esse corte, essa separação, esse bloqueio. Mas o legal é que eu posso falar pra vocês, que vocês ainda têm uma história, ainda têm um caminho. Ainda têm uma encruzilhada a se encontrar com essa pessoa. Eu vejo encontros no caminho de vocês, surpresas, tá? Eu vejo a harmonia chegando. Eu vejo uma mensagem. Quem tá bloqueado vai haver um desbloqueio. Eu vejo uma mensagem chegando aonde vai trazer uma leveza. Aonde vai abrir os caminhos de você, tá bom? Pra você que já teve uma coisa com essa pessoa. Pra você que nunca teve nada com essa pessoa, essa pessoa está pensando sim, te dar uma oportunidade, tá? Você já está na mente dessa pessoa. Vejo essa pessoa pensando demais em você. Só que essa pessoa tem que limpar alguma coisa da vida dela, tá? Ela tem que tirar alguma coisa da vida dela, para poder sim, te dar uma oportunidade, para que vocês possam sim, realmente se conhecer melhor. Essa pessoa precisa cortar alguma coisa da vida dela, para que possa ter tempo pra você, possa te dar atenção e juntos vocês possam realmente ter algo a mais, tá bom? Bom, esse é o canal Enigma do Oriente. Eu sou o Igor Silva. Deixe a todos vocês muita luz, muita paz, muita prosperidade e que o objetivo de cada pessoa que olhar esse vídeo sejam concretizados, tá bom, gente? Esse é o canal Enigma do Oriente. Deixe o seu like, ative o sininho e se inscreva. Deixe o seu like, ative o sininho e se inscreva, ative o sininho e se inscreva, ative o sininho e se inscreva.